Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nossa alma no seu mais profundo interior sabe do que realmente precisa, que é Deus. Todas as nossas experiências fora dele nos revela que nada nos preenche por completo a não ser o seu amor. Já diria Santo Agostinho, aproveite e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da irmã Lourdes Maria, que viveu concretamente este caminho de encontro com o amor de Deus. Começa agora o Gente de Fé. Como é bom chegar até você, como é bom poder dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sala de estar, ao programa Gente de Fé, que você é o meu convidado especial para poder sentar-se também aqui nesta poltrona ao lado do nosso convidado de cada dia, onde nós ficamos quase que saboreando as ações, as manifestações, as epifanias de Deus na vida de cada um de nós. Mesmo quando nós não o sentimos, não quer dizer que Ele não esteja fazendo nada, mesmo quando nós não o vemos, não o ouvimos, não o tocamos, não significa que Deus não esteja fazendo nada, eu tenho uma certeza de fé que Deus age muito mais no silêncio do que quando nós estamos sentindo e ouvindo, justamente porque é na brisa suave que Ele se manifesta. e cada vez que nós tocamos na história das pessoas que passam por aqui, nós podemos experimentar isso, porque a nossa intenção não é apenas trazer um Deus que faz, mas um Deus que está com cada um de nós. E hoje tenho a alegria de receber uma segunda vez, não a pessoa, mas uma segunda vez que eu entrevisto uma freira, irmã Lourdes Maria, bem-vinda. Obrigada, padre. É uma alegria estar aqui com o senhor neste momento para darmos o testemunho das maravilhas de Deus em nossa vida. E Deus faz maravilhas. Mas a senhora está aí com o seu hábito, me conte um pouquinho, a senhora é freira há quanto tempo, de que congregação, de que instituto, antes mesmo de nós entrarmos, porque a senhora não nasceu freira. Não. A senhora foi respondendo a essa vocação com o passar da sua vida, da sua história. Mas hoje a senhora faz parte de que instituto, onde é que a senhora está, onde a senhora exerce o seu ministério, o seu apostolado? Sou irmã salvista, há 20 anos estou na comunidade da Fraternidade de Jesus Salvador, especificamente do Instituto Missionário Servo de Jesus Salvador, aqui em São Paulo. Há 18 anos já há de votos perpétuos, essa caminhada de consagração ao qual o Senhor me chamou. Há uns meses atrás, há uns tempos atrás, nós tivemos também a presença de dois padres aqui. Sim. Veio primeiro o padre Eduardo José, depois o padre Wendel, que também são padres salvistas. E os irmãos de comunidade. Os irmãos de comunidade. Então, na Fraternidade, existe o ramo masculino e o ramo feminino. Existem os padres e as filhas. As irmãs. É isso, as irmãs. Que nascemos juntos, no coração do nosso fundador. Padre Gilberto, o fundador de vocês. Nascemos ao mesmo tempo, estamos aí no louvor de Deus. Isso já são quantos anos de fundação? 25 esse ano. 25 anos. Então, quando a senhora entrou, a fundação estava com 5 anos. 5 anos, verdade. Estava dando, digamos assim, os seus primeiros passos. Como é, irmã? A senhora está com 20 anos, vamos dizer assim, de vida religiosa. Uma curiosidade. Como é ver o instituto que a senhora conheceu quando ele estava apenas com 5 anos de idade e vê-lo agora? Como é isso? É gratificante? É assustador? É decepcionante? Como é que é? Porque muita coisa deve ter mudado. Muitos entraram nesses 20 anos. Muitos saíram. Muitos saíram. Cresceu, inchou, desinchou. Como é que é? Como é o sentimento que a senhora, ao olhar para esses 20 anos, como é que a senhora traz? O que a senhora traz no seu coração? Uma gratidão, né, padre? A Deus, em primeiro lugar, depois aos irmãos que já estavam antes de mim e que me deram a possibilidade de juntar-me a eles. A priori, quando eu cheguei no instituto, olhando para tudo aquilo que estava por construir com 5 anos, uma criança que está com 5 anos, tem a vida toda pela frente. E eu ficava pensando como que seríamos nós daqui a 15, 20 anos, 2020, como seríamos, né? E a expectativa, a esperança, crescendo muito no meu coração. E hoje, para mim, ver quanto que já crescemos, né, é muito gratificante. é motivo de louvor a Deus por vermos tantas coisas que já passamos juntos, tantos desafios, momentos até mesmo que no começo a gente falava, será que vamos conseguir, né? Vamos conseguir ultrapassar essa dificuldade, este limite, vamos dar passo, como será, né? E, no entanto, Deus tem nos sustentado, tem nos revigorado a cada dia, a cada ano que se passa. Isso é uma alegria, poder viver tudo isso, né? Esse momento histórico para nós, né? Um momento de jubileu, de jubileu, 25 anos, né? Um momento que, quando cheguei, talvez nós não pensávamos, vamos chegar aos 25 anos, né? Eram tantas incertezas que vivia tanto o convento como o seminário. E hoje poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Completando hoje 25 anos e que temos mais ainda para conquistar. Então, há uma gratidão, mas também há uma esperança de que muito mais ainda nós vamos viver. Muito mais coisas ainda vamos atingir. Que bom. É tão bom porque eu também tenho o mesmo tempo de Canção Nova, são 20 anos também. Completo 20 anos daqui a pouco. E... Só que quando eu entrei a Canção Nova já tinha 22, né? Nós estamos completando 42. Então, já tinha uma boa caminhada, né? Mas a senhora entra, como a senhora bem disse, com uma criança de 5 anos. Já a criança cresceu, eu tenho 25, né? Mas, é... Isso prova de que realmente a obra é de Deus. Porque o fundador, o padre Gilberto, ele faleceu em 2005. 2005, né? Então, já são aí quase 15 anos em que ele já deixou vocês, né? Então, mas a obra continua, a missão continua justamente para provar que a obra é de Deus. E Deus tem sustentado, como a senhora bem disse, até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Verdade. Mas a senhora não nasceu freira, né? E por não ter nascido freira, não ter nascido irmã, religiosa, o que a senhora pode dizer da sua vida? De onde vem? Quais são as suas raízes? Como eu gosto de dizer, onde é que a senhora enterrou o seu umbigo? Eu nasci em uma cidadezinha do interior de Minas, chamada São José do Goiabal, muito pouco conhecida, né? Quem nasce em São José do Goiabal é o que, irmã? Padre, não sei. São João Goiabense? João Goiabense, Goiabino, não sei, de verdade. Saí de lá com 4 anos de idade, né? Meus pais se mudaram para lá, para Belo Horizonte, e onde vivem até hoje, né? Como meus outros irmãos. Eu sou a segunda filha dos meus pais, eu tive um irmão que veio a óbito assim que poucos meses de nascido, a sequência veio, nasci, veio um outro irmão também que veio a óbito, né? Então, meus pais tiveram, minha mãe teve 10 gestações, né? Mas são os 8 filhos vivos. Então, um antes da senhora e um depois da senhora vieram a falecer. Isso. Estou no meio aí. Então, das vivas, a senhora é a primeira, a mais velha. Isso. Para ficar bem entendido, né? E hoje todos moram lá com a minha mãe, exceto um que mora no interior de Minas também. E família simples, né? Sem muitos recursos, materiais. Só meu pai trabalhava na época, né? Sempre na minha casa, minha mãe cuidando dos filhos, graças a Deus. Hoje eu vejo que colhemos muitos frutos dessa presença da minha mãe constante na minha casa, né? Não sei o que seríamos de nós se minha mãe não estivesse conosco, deixado a sua vida, a sua profissão, alguma coisa a construir, se não tivesse ficado conosco, né? Se doado como ela se doou. Fazer algo para trabalhar também, né? E fomos crescendo, tive uma infância também muito simples, né? Meu pai trabalhando, cuidando de nós, da maneira como ele podia, não nos faltava nada do essencial. Não tínhamos o supérfluo, mas não faltava nada do essencial. Né? Mas também, meu pai um pouco ausente, né? esquecido um pouco ou não sabia como ser o pai, vamos dizer, ser o pai que nós precisávamos naquela época, né? O pai que eu precisava naquela época, presente da maneira como ele poderia estar, né? Levando o material para dentro de casa, mas na presença na educação mesmo, minha mãe ficou mais responsável. Isso é uma coisa boa para nós tocarmos aqui, enfatizarmos, porque infelizmente em muitos lares, principalmente os homens, acham que trazendo o necessário para casa já é, o necessário, digamos assim, o necessário de alimentação, de uma moradia, já é o que os seus filhos precisam, né? E muitas vezes falta essa presença, esse afeto, esse abraço, esse toque, né? e que muitas vezes os homens, principalmente, não se atinam a isso, não acordam para isso, porque é necessário, né? E não houve, então, isso. Seu pai, ele era efetivo, ele efetuava as coisas, ele não era tão afetivo. correto, né? E isso era uma ausência, né? E isso gera uma ausência também na vida da gente, né? Da menina, que quer ali o colo do pai, a presença do pai, o pai que é forte, o protetor, e de repente, esse pai não está tão presente da maneira efetiva, está só da maneira efetiva, na maneira afetiva, como se gostaria de estar, né? De ser. E do menino, porque é a referência masculina que o filho tem, né? Então, de verdade, deixa um vácuo muito grande na vida do filho, essa ausência do pai. Mas ele era ausente por ele trabalhar muito ou porque realmente ele não conseguia se fazer presente? Por trabalhar durante o dia, Padre, à noite, não se conseguir fazer essa presença. Sim. De estar junto, né? O pai chegava cansado do trabalho, compreensível isso, né? E vivia o seu mundo, não tinha aquela proximidade que se esperava do pai, né? Algumas vezes me recordo dele chegando em casa embriagado, alcoolizado, né? Com pouco para dar de si, para nós, né? Então, já procurava o seu cantinho, o seu canto, já ia descansar, para no outro dia começar tudo de novo e ia na sequência desta forma, né? E isso gerou muita insegurança, quando eu digo, nesta presença. Muitos momentos passei com minha mãe e com os meus outros irmãos em que era necessário a presença do meu pai e meu pai não estava em casa. Até porque a senhora era a mais velha dos irmãos e tinham sete, né? Mais sete. Sete mais novos que a senhora que também exigiam essa presença. ou então, se não éramos completos sete, estava para chegar mais algum, né? E naquela situação de ver minha mãe gestante, muitas vezes assim, fragilizada, pela ausência do marido, passarmos por algum apuros ali em família e cadê o pai? O pai não está, né? Então, minha mãe está numa situação frágil, meus irmãos menores, eu, me sentindo na obrigação de fazer algo. Mas o que seria esse algo, né? Então, isso me causou algumas inseguranças ao longo da minha vida, né? Que foram se apresentando. Eles se davam bem, o seu pai, a sua mãe, apesar dessa ausência do seu pai, eles tinham um bom relacionamento conjugal? Não, padre, não tinham. Até porque é algo também necessário, né? Nós, como seres humanos, nós precisamos dessas três referências. Sim. A presença, a referência masculina, a presença, a referência feminina e uma boa referência entre as duas figuras. Exato. E à medida que falta uma, né, padre? Se falta uma, consequentemente, falta as outras duas. As outras duas. As outras duas. E fato, de fato, foi o que aconteceu, né? Pai e mãe não tinham um bom relacionamento como se esperava, como nós esperávamos, como seria viável ter o nosso pai, né? para que pudéssemos ser uma família emocionalmente sadia, né? Entre outras características de família que é necessário, né? Não tinha. Isso gerava muitas discórdias entre eles, né? Presenciamos muitas brigas, muita desavença dos meus pais e que repercutia numa insegurança porque alguém vai sair de casa. Sempre era assim, né? Podem brigar e depois para tudo ficar um pouco mais apaziguado alguém vai sair de casa e quem que vai sair? O filho ali eu com sete, oito anos não queria que ninguém saia de casa meu pai nem minha mãe, né? Mas alguém ia sair e se saísse ia voltar e se saísse para onde que ia passar a noite com quem, né? Então aquela expectativa ruim que ficava no meu coração, né? Então eu esperava a noite passar muitas vezes em claro pensando aonde que estava meu pai ou a minha mãe se fosse a minha mãe com o meu irmão para onde que estava indo e se voltaria no outro dia. Nessas discussões existia violência agressão ou não? Eram só verbais? Na maioria verbais. Uma vez ou outra que era agressões físicas mas na maioria verbal. Aí para para não chegar ao extremo então um dos dois saiu. Saiu. Então vocês ficavam nessa tensão constante de quem é que vai? Porque já presenciei meu pai saindo de casa pegando ali a sua bolsinha, né? Saindo com minha mãe também junto ela ela levava meu irmão porque meu pai ele agredia não agredia porque minha mãe se intervia, né? Ela se colocava entre meu pai e minha mãe e meu irmão para agredir meu irmão, né? E como ele não conseguia fazer isso verbalmente fisicamente ele fazia muito verbalmente e acabar na maioria da briga do pai e da minha mãe eram em função desse meu irmão minha mãe para proteger meu pai para agredi-lo, né? minha mãe acabava saindo com ele algumas vezes de casa para que a coisa ficasse mais amena, né? Ou não ficasse algo pior nesse intervalo aí de tempo a senhora foi crescendo foi se tornando menina adolescente jovem mulher e como é que foi a sua as suas respostas frente a isso? né? porque hoje a senhora é religiosa existia já a presença de Deus ali a senhora já pensava na vocação nunca tinha passado pela sua cabeça isso mas a base era católica cristã sempre católica mas como é que a senhora foi crescendo frente a isso? porque como nós dizemos dessas duas referências dessas três a masculina feminina e a união entre as duas mas principalmente para a menina o pai é algo muito importante porque é assim é alguém que eu vou querer é alguém parecido que eu vou querer para estar ao meu lado é alguém que me dá segurança é alguém que me dá força é alguém que me diz estou com você então a senhora foi crescendo como a senhora mesma disse nessa insegurança mas houve alguma reação digamos assim houve algum momento na sua vida principalmente nessa fase em que a senhora buscou fora o que que aconteceu? eu não tinha muito recursos né padre não tinha muito a quem recorrer para um conselho para um auxílio para dividir a dor o sofrimento que eu estava vivendo né então me juntava aos amigos né adolescentes como eu jovens da minha idade para nos divertirmos para tirar a cabeça daquilo que era constante pensamento constante uma fuga né aquela tristeza que estava ali então a gente saiu nós saímos para os bailes para as festas de rua muitas festas de rua nós frequentávamos né antigamente as festas de rua não eram como hoje né era uma coisa mais mas menos agressiva como é hoje né mais leve mais leve e a gente se divertia até as altas horas da noite sempre contrariando a vontade da minha mãe quanto a isso né minha mãe contudo ela sempre foi muito de nos reter junto a ela né então quando eu saí era sempre contra a vontade dela e então eu chegava sabia que eu ia chegar em casa com a vibronca da minha mãe então aí eu bebia né com os meus amigos então beber todos que a gente pode aquela coisa toda né fazia consciente consciente já que vai brigar mesmo então vai brigar direito por motivo vamos dar motivo né vamos dar motivo para brigar vamos dar motivo para brigar né era um pouco assim mesmo né mas assim era eu diria que era diversões um tanto como que sadias em vista de hoje tirando alguns excessos que talvez teve né uma falta de dosar saber dosar o que estava se fazendo mas era sempre era consciente mas sempre também focando o limite até onde eu posso ir né a questão da bebida até isso a senhora pensava um pouquinho sim a questão da bebida na questão dos relacionamentos então a senhora nunca não teve medo por exemplo de chegar bíblia em casa e apanhar seu pai ou qualquer coisa nesse dia não só tinha mais medo de quem do pai ou da mãe da minha mãe da mãe a mãe era mais firme a mãe era mais firme meu pai não meu pai nunca me nunca me bateu meu pai nunca falou alto comigo apesar disso de toda essa ausência tudo mas o relacionamento dele a figura dele a senhora com ele era alguma coisa saudável mais tranquilo quando ele estava bem a senhora tinha um relacionamento com conversa quando eu sentia eu sentia que eu era a menininha a lurdinha do meu pai entendi então eu sempre me sentia assim um pouco preterida em relação ao meu pai diante dos meus irmãos também eles verbalizavam muito isso você é a queridinha do papai e meu pai não deixava isso ficar como que uma mentira ele confirmava confirmava de certa forma isso então meu pai ele nunca me tratou mal sempre me defendia em relação a minha mãe com uma questão de briga entre os meus irmãos eu sempre era a protegida dele então eu não tenho que me queixar quanto a isso agora minha mãe por sua vez era aquela que me colocava no meu lugar mostrava quem que eu era e quem que ela era na minha vida também era minha mãe então por muitas vezes ela fez a função de mãe e de pai a questão da correção além do exercício materno dela que não posso negar minha mãe é um exemplo de mãe exemplo de mulher para mim e ela tentava corresponder à ausência do meu pai na medida que ela podia e aí a senhora foi em busca daquilo que a senhora não tinha porque acabava sendo essa busca de afetos essa busca de presença de alguém que escutasse alguém que estivesse junto com a senhora fora nesses bairros essas coisas e a sua chegou até onde nessa situação mas não foi muito longe com a graça eu comecei mesmo em me envolver em relacionamentos que eu via que eu sabia que não ia ter muitos resultados positivos não ia ter aquela acolhida que eu esperava mas eu não estava muito preocupada com isso era como que se eu procurasse algo que desse um sentido mesmo que não fosse algo muito bacana para mim mesmo sabendo que não teria resultado mas a senhora procurava ali e eu procurei isso fui atrás disso e Deus ele me protegeu ele me no momento certo ele me trouxe de volta usando até mesmo imagens da minha mãe palavras que minha mãe já tinha dito para mim e nisso me fazia recuar então foi graça de Deus isso é muito interessante a senhora dizendo porque eu sempre quando eu falo com mães eu sempre gosto de dizer que independente da situação que o seu filho se encontre a semente que você colocou lá no coração dele se encontra então independente da situação que o seu filho se encontre tenha certeza se você plantou a semente está lá uma hora ela vai brotar e foi justamente o que a senhora está dizendo a senhora ia mas existia ali uma semente a senhora lembrava alguma coisa que a sua mãe tinha dito que a sua mãe tinha ensinado que a sua mãe tinha exortado até mesmo como é que é o nome dela? Maria Dona Maria e o pai? Onésimo Onésimo e Maria Onésimo e Maria então o que principalmente a Dona Maria plantou estava lá firme e forte e era o que vamos dizer assim era aquela corda dando essa imagem era aquela corda presa na senhora então ela só ia até um determinado limite opa para que eu não posso voltar para que eu não posso ir mais então deixa eu voltar e de repente tudo começa a mudar começou tudo com um grande vazio que eu me deparei dentro de mim um vazio que nada ninguém poderia preencher por mais que eu tivesse pessoas à minha volta a sua idade qual que era nesse momento do vazio do vazio já estava para 16, 17 anos ou seja eu só tinha buscado uma resposta de todo vazio nessas coisas frívolas nessas coisas fúteis e não encontrou e aí bateu esse vazio de novo bateu esse vazio e depois de um relacionamento que não deu certo eu comecei assim a entrar mesmo na minha história e perguntar para que eu existo eu vou segurar aqui porque nós vamos para um rápido intervalo mas eu quero deixar você pensando um pouquinho para que você existe eu creio que todos nós passamos por esse vazio faz parte da vida encontrar-se nada da nossa existência nada da nossa vida e muitas vezes o grande problema é nós queremos preencher esse vazio com alguma coisa que não deve ser preenchida com o que você tem preenchido os vazios existenciais pode ser que você tenha 17 20 40 50 60 80 e até hoje pode ser que você se pergunte para que eu existo ainda para que eu existo ou se você já chegou em uma determinada idade para que eu existo ainda nós celebramos a pouco o mês de setembro que é o mês que o mês amarelo para a consciência em relação ao suicídio quantas pessoas independente da idade tiram a sua vida por falta deste sentido por falta desta pergunta para que eu existo e a resposta nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos mas pense para que você existe nós voltamos já você parou já em algum momento da sua vida para se perguntar para que eu existo dentro de tantas situações que muitas vezes nós nos encontramos sem respostas muitos infelizmente chegam não só a tentativa mas a concretização inclusive do próprio suicídio frente a a esses vazios interiores que nós vivemos em muitas fases em muitos momentos da nossa vida como aconteceu também num determinado momento digamos assim da sua história irmã Lourdes Maria em que diante de uma tentativa de resposta a senhora foi buscar nos bailes nas danças nos relacionamentos e chegou um determinado momento que tudo isso passou de novo e o vazio permanecia exato isso foi até quando e foi preenchido como ou não foi preenchido ainda não foi preenchido muito bem preenchido se não se não não adiantava nada estar desse hábito não estaria aqui com certeza Deus entrou na minha vida né o Senhor entrou na minha história e mudou tudo a senhora falou assim Deus entrou na sua vida mas a senhora sempre foi católica sempre foi católica de uma família de uma tradição mas a senhora participava da igreja ia nas missas nessa fase da sua vida e antes a senhora participava como é que era muito pouco quase nada eu ia pedia minha mãe para ir à missa quando eu era criança para sair de casa porque por ela a gente não podia sair de casa ficaríamos só em casa eu queria sair então no domingo à tarde eu tinha a missa na minha comunidade ou perto da minha comunidade então mãe eu posso ir pode mas leva os teus irmãos e assim eu fazia e a senhora ia com todos com todos os meus irmãos e alguns amiguinhos ainda que tínhamos ali íamos para a missa chegando à missa na hora da homilia íamos brincar no parque depois da homilia começava o credo entrávamos na missa a missa de novo mas não foi nada assim muito atuante eu não era atuante na comunidade assim teve um tempo era mais para sair de lá mas para sair de casa teve um tempo ou outro que eu participei de um movimento de outro apostolado da oração legião de maria alguma coisa assim mas para acompanhar outras amigas também e com o intuito de sair um pouco de casa mas então não tinha aquela participação ativa na comunidade na pastoral não depois do meu crismo é que eu fui tomando um pouco mais de consciência o quanto que fazia bem para mim estar na igreja participar das coisas da igreja mas até então não era não foi sempre assim né e contudo mesmo estando esporaticamente na igreja esse sentimento de vazio né eu diria até que é um pouco de depressão alguma coisa assim uma tristeza que havia mas participando aí já da renovação carismática um ano e meio de participação ou menos né fiz a experiência de ter costes na minha vida né uma tarde de louvor em que eu fui convidada mas eu fui a essa tarde de louvor porque um namoradinho ia então mas chegando ali tudo mudou encontrou o verdadeiro namorado encontrei um verdadeiro amor né e se a senhora falava antes dessa experiência a senhora tinha alguém que a senhora pudesse falar que a senhora pudesse conversar dizer desse vazio dizer desses sentimentos que a senhora trazia se a senhora tinha alguém falava com alguém tinha sim padre eu tinha uma amiga da mesma idade do que eu né que era minha parceira de bebida o nome dela é Rosa hoje também ela é religiosa meu Deus do céu uma freira dizendo isso minha parceira de boteco fazer o que tem uma irmã sua aqui pode até aparecer ali a irmã irmã Mônica né a irmã Mônica que está acompanhando a irmã Luz que escândalo gente mas só sabia disso irmã uma irmã hoje a senhora é irmã de convento né de carisma ela teve uma amiga de boteco que coisa feia mas tive né teve teve a sua irmã de boteco naquela época também tive minha irmã de boteco minha companheira a senhora deu um nome mais bonito irmã de bebida eu já esculhamei irmã de boteca e sim nós éramos parceiras éramos amigas né tínhamos esta cumplicidade né tínhamos situações semelhantes para chorar né para beber talvez então ela era minha parceira minha parceira né mas era uma cega guiando a outra mas por bondade de Deus de Deus e por providência ele colocou uma senhora na nossa vida chamada Maria das Graças né uma mulher assim a minha referência que eu tenho de pessoa orante de mulher orante de mãe também intercessora é uma pessoa que nos acolheu na nossa miséria minha e da minha amiga Rosa que se fez muito presente muito presente e ela foi voz de Deus para nós nesta época né nos encaminhou para a igreja nos colocou em contato com face desse Senhor nós podemos eu conhecer Deus através dela do ministério dela né da maternidade espiritual que ela teve que ela como Jó a senhora poderia dizer antes eu tinha apenas ouvido falar deste Deus mas agora os meus olhos te viram exatamente e ela sem preconceitos né padre ela me acolheu na casa dela com a maneira que eu me vestia sem preconceito ela me acolhe porque eu não nasci de hábito também né então ela me acolheu na casa dela né e me amou como mãe né e ali eu pude dividir um pouco da minha vida da minha história com ela né nessa acolhida que ela fez a minha mulher assim que eu tenho uma admiração muito grande é a minha amiga mãe amiga que bom e isso é muito bom a senhora dizer porque falar isso para o jovem é muito difícil e o jovem reconhecer é muito difícil mas não temos como compartilhar algo da nossa vida pedindo uma ajuda um socorro para alguém que não chegou em lugar nenhum ainda porque eu não posso levar ninguém a um lugar que eu não fui como a senhora disse só tinha uma amiga mais ou menos da mesma idade as duas compartilhavam dos mesmos sentimentos dos mesmos sofrimentos das mesmas situações dos mesmos projetos tudo era era um um cego guiando o outro guiando o outro literalmente bendito seja Deus que apareceu essa dona Maria das Graças na vida de vocês e pôde levar porque ela pôde levar para um lugar onde ela já tinha ido onde ela já tinha chegado seja pela sua maturidade mas também pela sua experiência enfim então isso é muito bom a gente tocar e esclarecer aqui porque não tem isso até um princípio seja para a direção espiritual seja para uma terapia psicológica o terapeuta ele não vai com você no lugar onde ele nunca foi o diretor espiritual não vai te ajudar se ele não chegou num determinado uma determinada fase da vida dele também que ele adquire uma certa maturidade para determinadas situações e como é difícil isso para o jovem entender isso porque toda figura mais velha vamos dizer assim é como se fosse uma figura de autoritarismo é uma imposição que é feita e que não é parece-me que não foi a postura que a Maria das Graças teve ela se colocou junta com vocês para dizer vamos indo eu vou com vocês e isso rendeu fruto rendeu fruto e foi bem assim e as pessoas entendiam mal esse relacionamento que nós tínhamos nós rezávamos juntas lembro que Rosa e eu nós saímos de casa de madrugadinha para irmos até éramos vizinhas para irmos até a casa da Dona Graça para poder rezarmos ali e ali eram horas e horas de oração horas e horas de partilha era muito bom a minha base espiritual vem dessa mulher que bom sua mãe na fé minha mãe na fé aprendi a rezar com ela hoje quando ela é viva ainda é viva quando estou de férias eu vou a casa deve estar assistindo vai assistir então há trocas de experiências espirituais isso é fantástico ela me alimenta espiritualmente que bom bendito seja Deus bendito seja Deus mas aí como a senhora disse a senhora não nasceu de hábito mas o hábito apareceu na sua vida sim como é que foi isso então adiante de todas essas coisas dessa essa ausência de sentido para a vida esse encontro com Deus mesmo me encontrando com o Senhor Ele deu o colorido que a minha vida faltava deu cor a minha vida mas eu continuei nas minhas práticas de trabalho de estudos enfim e mesmo assim faltava algo na minha vida não era completo ainda o Senhor tinha me encontrado eu encontrei o Senhor já havia um relacionamento uma intimidade com Deus mas eu precisava de mais de novas experiências aí nessa ocasião comecei a me perguntar o que mais eu poderia fazer em que mais eu poderia ser útil à humanidade às pessoas ao meu derredor mas sem pensar em ser freira isso eu não tinha cogitado na minha mente na minha vida mas não era uma coisa assim que eu só tinha um certo preconceito não eu posso ser qualquer que eu menos freira não mesmo é pela falta de referência eu não tive muitas referências de pessoas religiosas na minha vida eu não tive contato com religiosas com padres enfim pessoas assim então faltou essa referência mas à medida que isso foi crescendo dentro de mim essa necessidade de ser mais útil me fez abrir a visão para essas possibilidades eu poderia ser então uma freira e doar minha vida a Deus e a igreja as pessoas fazer mais pelas pessoas foi quando pela ajuda da Dona Graça também bendita Dona Graça bendita Dona Graça bendita seja Deus pela vida dela eu comecei a fazer alguns caminhos procurando aquilo que encontrar a vontade de Deus para a minha vida teve alguns momentos que ela falava para mim esse lourde mas será que você tem vocação mesmo pelo meu jeito de ser ela dizia a Rosa sim a Rosa tem agora você será que você tem aí aquilo me incomodava porque era uma pessoa de peso na minha vida que estava levantando esse questionamento a palavra dela tinha uma autoridade sobre a sua vida tinha uma autoridade então não era qualquer pessoa que estava perguntando isso para mim mas eu comecei a dar valor a essas palavras comecei a pensar se realmente eu tinha ou não e continuei fazendo o caminho vocacional o discernimento vocacional com as irmãs Doroteias da minha cidade e por fim resolvi ingressar como meu paruco na época dizia fui me aventurar conhecer mais sobre o caminho da consagração da vida religiosa irmãs Doroteias irmãs Doroteias filhas dos sagrados corações elas tem uma casa em Belo Horizonte mas a casa de formação delas fica em Benevides em Pará e a outra onde eu fiquei mesmo foi em Maranhão uma cidade chamada Vargem Grande fiquei ali em Vargem Grande Maranhão seis meses a proposta inicial era três meses mas fiquei um pouco a mais mas foi um tempo de muita luta aí eu diria que começou meus combates espirituais a impressão que eu tenho é que tinha uma força que não queria que eu estivesse ali algo ou alguém que não queria que eu estivesse traçando esse caminho e muito muito combate muito combate mesmo coisas que eu não entendia as pessoas a quem eu levava a situação eu também não entendia não tinha resposta para me dar e foi um tempo de muita angústia e findando o tempo os seis meses que tinha ficado ali voltei para casa né eu para passar um tempo ali voltei a trabalhar etc e ainda com a certeza que era a vocação religiosa a qual eu tinha sido chamada porém já não era mais aquele carisma das irmãs que eu tinha me encontrado aí continuei a procura dentro da vocação religiosa continuei a procura e me foi apresentado a fraternidade né o irmão de comunidade ainda dentro do do convento das Doroteias já tinha saído já tinha saído eu estava em Belo Horizonte já na ocasião e fui conhecer a fraternidade e a princípio não me identifiquei né fiz um encontro vocacional terminou o encontro vocacional e eu falei meu Deus acho que não é aqui o meu lugar ainda não tinha me encontrado mas terminando o encontro vocacional eu fui para a casa das irmãs aonde uma irmã a irmã Sarita falava assim para mim e para as outras meninas que estavam ali está vendo essa casa sim não é nossa está vendo os móveis que temos aqui sim não é nosso está vendo aquilo aquilo outro não é nosso eu falei nossa as irmãs não tem nada são pobres e nisso nessa pobreza me encontrei não tem nada está para construir tudo está para se ter tudo eu falei eu quero eu quero batalhar eu quero conseguir também junto com eles eu quero correr atrás sabe e a partir de então isso começou a dar sentido aí foi feito para mim a experiência de o convite de fazer uma experiência na comunidade então eu vim como é que foi os seus pais se eles aceitaram não minha mãe a princípio não aceitou ela disse para mim assim agora que você cresceu que você poderia me ajudar com seus irmãos me ajudar em casa você está saindo de verdade isso foi uma faca que eu levei no coração escutar isso da minha mãe ela tinha pedido a bênção para ela e ela não abençoou a sua escolha isso e me doeu isso porque eu falei poxa eu queria um apoio da mãe eu queria que ela falasse vai minha filha tu tem a minha bênção vai seja feliz mas acredito também entendo que no momento ela não conseguia fazer isso ela tinha uma expectativa para mim ela tinha sonhado algo para mim que não era aquilo que eu estava escolhendo no momento agora quanto ao meu pai quando eu disse a ele ele só bom só isso que você quer que Deus te abençoe e assim eu vim para o convento ainda correndo atrás da bênção da minha mãe porque eu precisava escutar isso dela um dia Deus te abençoe eu estou com você a vocação e hoje eu sinto isso padre hoje eu sinto isso a minha mãe abraçou a minha vocação ela aceita a minha vocação eu vejo ela tendo um grande respeito pela minha vocação pela minha escolha sem entender algumas coisas dos meus votos da pobreza da vida de comunidade sem entender muito mas aceitando o que para mim é importante e dentro do convento irmã existe muitas vezes muitas ilusões muitas constatações muitas mentiras principalmente num tempo de hoje em que Deus continua chamando jovens moças rapazes para a vida religiosa mas ao mesmo tempo existe dentro do secularismo que nós vivemos existe infelizmente muita coisa que não é verdade dentro do convento existe as dificuldades mas também existe as consolações quais foram as maiores dificuldades que a senhora viveu ao ingressar e hoje com 20 anos de vida religiosa quais foram essas desolações porque Deus desola para consolar quais foram algumas delas a primeira padre foi comigo mesma eu entrei para o convento com um sonho com o ideal de ser santa eu tinha uma percepção que era algo como mágico eu entrando no convento eu ia ser santa então chegando ali você estava a colocar o hábito as asinhas dos anjos a coisa ia acontecer milagrosamente né e logo de cara já percebi que não era assim que para ser santa eu precisava de trabalhar muito não seria tão fácil como eu imaginava que tinha né que eu ia ser santa então aquilo ali eu fui percebendo o quanto que era difícil trabalhar para ser santa né precisava de muito querer e o meu querer tinha que ser não era o tamanho não era tão grande o suficiente para eu poder no primeiro momento de chegar e ser santa era um trabalho era um processo então a primeira decepção foi comigo mesma né eu não criei grandes ilusões dentro da vida conventual para eu dizer assim ah não era como eu esperava porque eu não criei grandes expectativas fiz grandes sonhos para estar no convento não então o que eu enfrentei mesmo as dificuldades maiores que eu tive foi a nível espiritual eu acredito que eu trouxe muitas contaminações né por vivências por experiências que eu tinha feito antes do convento por também por hereditariedade também eu acredito né então foi muito combate espiritual muitos mesmo travados teve um tempo que eu digo que a minha a minha vocação ela estava como que presa eu não conseguia dar passos na minha vocação dentro do convento né e isso me levou a um grande desespero porque eu não sabia o que fazer não tinha nome para aquilo né e as pessoas com quem também eu partilhava eu não conseguia dar um nome aquilo que eu estava vivendo então foi de grande muita dificuldade nesta época porque eu lutava contra alguém que eu não sei o nome não sei nada né foi com muita oração com muita oração muitos jejuns podemos dizer assim muitas batalhas mesmo noturnas diurnas enfim que eu conseguia a libertação muitos retiros e a parte teve um retiro muito especial na minha vida onde que eu vi que foi a decolagem mesmo a libertação aconteceu foi a agaterapia né esse fez uma diferença na minha vida esse retiro a partir desse retiro que foi em 2009 eu vi que a minha vida deu uma guinada minha vida vocacional deu uma guinada né hoje eu toco em realidades dentro do meu instituto na minha vida vocacional que eu pensava que seria impossível um tempo atrás devido a essa falta de liberdade de ação essa falta de liberdade espiritual pra poder viver a minha vocação propriamente dita né então havia ali um entrave missionário um entrave comunitário algo que eu não consigo dar um nome exatamente ainda até hoje mas era mais ou menos nesse sentido dentro disso com certeza existem muitos jovens muitas jovens que podem estar se perguntando agora com os seus medos com os seus dilemas com as suas lutas interiores será que é possível dar uma resposta hoje como eu disse anteriormente Deus continua chamando mas tem muita gente que é surdo está com o problema de surdez que não houve olhando pra essa câmera aqui o que a senhora poderia dizer sobre a vida religiosa para jovens moças e rapazes que podem ter vivido um pouco do que está vivendo um pouco do que a senhora viveu mas que existe aí essa vocação mas que muitas vezes falta o medo tem o medo muitas vezes tem os dilemas interiores como vai ser o que vai ser como que a senhora poderia fazer esse apelo vocacional apelo vocacional eu ouso dizer que nós não estamos sozinhos quando o senhor nos faz um chamado ele se coloca junto a nós através de pessoas que estende para nós as mãos que são verdadeiros pais e mães espirituais que dão para nós esse suporte para como iniciantes que somos traçar um caminho novo vale a pena dizer sim ao senhor eu diria que é questão de felicidade de salvação até mesmo eu sou muito feliz na minha vocação sou uma mulher hoje realizada devo isso à misericórdia do senhor na minha vida eu faria tudo de novo se preciso fosse para poder responder esse chamado porque esse chamado ele é a minha vida ele dá sentido a minha vida e com certeza há muitos que estão hoje sem esse sentido na vida se perguntando eu diria vá sem medo claro que o medo vai vir mas mesmo com esse medo arrisque se lance vale a pena e se a pessoa se interessa hoje pela fraternidade Jesus Salvador o que ele tem que fazer o que ela tem que fazer o que ela tem que fazer especialmente o que ela tem que fazer e-mails contatos enfim até para uma um discernimento vocacional enfim como é que ela faz ela entra em contato com a equipe vocacional do nosso instituto das irmãs salvistas o nosso telefone de contato da casa de formação é 5528 0571 ddd11 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 procurando ali a irmã Juliana a irmã Priscila que faz parte do nosso encontro vocacional e ali ela vai passar todas as datas dos encontros vocacionais vai entrar em contato com você por telefone também por e-mail pode estar fazendo essa procura tendo esse contato assim eu digo como a irmã vale a pena se é Deus quem chama vale a pena a resposta ao seu vazio existencial pode estar justamente numa numa resposta não dada ainda a sua vocação pra que você veio a este mundo como é que você está vivendo como é que você vive hoje a sua vocação seja você sacerdote como é que você tem vivido seja você casado como é que você tem vivido religioso 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 como é que você tem vivido mas seja você jovem seja você solteiro que ainda não se encontrou tem sentido a sua vida a cada dia a cada minuto a cada segundo que nós respiramos hoje eu estou um pouquinho até cansado aqui porque a gripe me pega mas a cada inspiração e expiração precisa de um sentido e o sentido tem um nome é uma pessoa Deus e ele te chama pra alguma coisa não tenha medo de responder uma irmã Lourdes Maria respondeu e hoje dizendo e eu posso dizer também e confirmar isso né a realização dilemas tem situações difíceis tem complicações tem mas existe lá no fundo aquela palavra vem e segue e eu estarei contigo não tenha dúvida o Senhor estará sempre com você irmã muito obrigado confesso aqui falo publicamente né agora que já trabalhamos já conversamos já fazemos um caminho de direção espiritual há quatro anos né e aqui eu tive que me segurar pra ser apenas apresentador do programa mas agradeço muito a sua vinda agradeço muito o seu testemunho né a sua serenidade em dizer de coisas não tão simples não tão fáceis mas essa serenidade que nos passa o que justamente o programa quer dizer Deus não quer fazer milagres Deus quer caminhar conosco este e todos os outros programas você pode acompanhar também pelo canal da Canção Nova no Youtube o Canção Nova Play Deus abençoe e até o próximo programa se Deus quiser irmã obrigado misericórdia misericórdia tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play